Fala aí pessoal, mais uma faca aqui do canal Aqui uma faca de churrasco, né? Só que essa daqui é de 10 polegadas Mais uma faca de 10 polegadas do canal Faca padrão rústico, tá vendo? Bruto de forja e com escurecimento no café Tá vendo? Tá uma faca bem escura, bem escura Tá vendo? Madeirinha de anjico Também assim, é... A pedido do cliente também, né? Uma faca com aparência rústica, né? Então, eu tive pouco lixamento no cabo, ó Tá vendo? O cabo tá levemente fosco Porque ele tá no grão alto Não tá com risco, porque a madeira é dura, né? Mas ela tá aqui, mais ou menos, no grão 240 Ó, ela tem um detalhezinho aqui, ó De um abridor de garrafa, ó Bem funcional A logo encunhada aqui do canal A decotelaria E essa é a quarta faca Registrag 004 E o nome da pessoa Só as iniciais RVS Olha aí, ó Faquinho de disco de serraria Tá vendo? Um falso fio Na ponta Bem de leve Só pra ponta não ficar grossa Tá vendo? Falso fio bem de leve Fio integral também Do desbaixo até o fio direto Tá vendo, ó Ó Fio integral Faquinha, ó De 10 polegadas 10 polegadas de fio, ó 10 polegadas de fio Tá com uns 12 centímetros de cabo Faca com corte bem fininho, ó Ó Um dos melhores cortes Que eu já fiz, ó A faca tá cortando muito Tá bem agressiva Aí Tchau 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 Tchau